E agora vamos abrir espaço para mais bronca da comunidade? 996-520105, esse é o nosso canal de interação para que você envie também a sua cobrança, o seu questionamento. E olha, moradores de um loteamento procuraram o BG para reclamar da situação das ruas. São muitos buracos e eles dizem que é difícil justamente tráfego de veículos, acabam ficando praticamente ilhados. Muitos motoristas de aplicativo não querem se deslocar por causa da quantidade de buracos. E olha, o David Sacramento está na tela do BG, foi entender de perto a situação, o drama dessa comunidade, porque parece que essa comunidade já procurou o poder público e nada foi feito. Esse problema se arrasta e aí nós vamos fazer esse clamor agora. David Sacramento, é com você as informações na tela do BG. O que está acontecendo por aí? Bom dia mais uma vez, Tamires, bom dia para todos que estão nos acompanhando a partir de agora aí no Balanço Geral. Nós estamos aqui na Rua B, no loteamento Porto do Gringo, o bairro É Soledade. É inacreditável, Tamires, dá para acreditar, vocês estão aí nos assistindo, que isso aqui é uma rua na capital Aracaju? Pois é, mas é uma rua aqui em Aracaju. Você observa a situação dessa rua, cheia de buraco, pedras para todos os lados. Os moradores aqui sentem muita dificuldade para poder realmente transitar nessa rua. Eu quis pegar aqui desse ponto para vocês terem uma ideia, sentir mais de perto aqui, qual é o drama aqui dessa comunidade, do pessoal que realmente precisa viver aqui. Eu estou até andando aqui devagar, porque se uma pessoa anda aqui com maior velocidade, está muito com pressa, por exemplo, para ir para o trabalho, ela acaba se esbarrando em uma dessas pedras que você observa aqui no chão e acaba, de fato, se acidentando. Então, esse problema aqui é muito mais do que um saneamento básico, até mesmo a questão da pavimentação. Pode também ter um grande acidente aqui se essa situação não for logo solucionada para os moradores. Estive conversando com a comunidade que está ali, daqui a pouco já vou chamar eles para poder conversar. Eles informaram para a gente que essa rua aqui, inclusive, já entraram em contato com a Emurbe para poder saber o porquê que até hoje não foi solucionado esse problema. Segundo eles, existe uma licitação, só que até o momento, essa licitação, ela não saiu do papel para ter os recursos necessários para a realização aqui desse problema. Motorista de aplicativo não quer nem saber de passar por aqui. Eles realmente já cancelam a viagem quando sabem que precisa pegar passageiros aqui nessa rua. Outra coisa, se eles precisam de um serviço, como o SAMU, um serviço móvel de urgência, simplesmente o carro precisa ficar ou na parte lá de baixo, do início da rua, ou aqui, mais para cima, porque realmente não tem como acessar essa rua, até porque senão o carro passando aqui pode até derrapar de uma dessas pedras e causar um grave acidente. Então, ao invés de dar serviço para a comunidade, vai ainda acabar trazendo mais transtornos ainda. Eu vou conversar aqui com o pessoal, porque realmente, viu, Tamir, está bem difícil a situação. Primeiro, o seu Wellington, que nos convidou aqui, tá, para trazer essa bronca da comunidade. Ele vai falar um pouquinho mais para a gente como é que é esse drama que é vivido aqui pela comunidade. Muito bom dia para você. Bom dia, TV Atalara. Nós estamos sofrendo bastante aqui, com esse sistema aqui, que são direto, passando anos e entrando, sendo enganado direto. Então, nós estamos querendo providência para ver se faz essa obra aí acontecer, que há muito tempo nós estamos esperando. Um assambu não desce aqui, o carro do lixo fica aqui também, nessa rua aqui. E estamos sofrendo bastante. Bastante mesmo aqui, há muito desano aqui nesse loteamento. Obrigado, Wellington. Inclusive, ele até chamou a atenção para um outro problema, a questão do carro do lixo. O carro do lixo não consegue passar por essa rua, não consegue transitar nessa rua. Então, os moradores precisam subir, imagine só, o pessoal que mora lá embaixo também, até moradora até ali agora, acompanhando o nosso ao vivo, ela precisa subir de lá de baixo, imagine só, ou até mesmo trazer o lixo, ou todas as coisas que tem na cara dela, para poder deixar o lixo lá em cima, porque o carro não passa aqui, não é isso? Como é o seu nome? Eduardo. Eduardo, me fala um pouquinho sobre essa situação. Bom dia. É uma situação, realmente, como você resumiu bem, né? A gente sofre aqui, todo ano, chuva, vem, estraga tudo. Então, queremos pedir ao prefeito, aos vereadores, que venham olhar por essa comunidade, que já existe, segundo eles, existe o recurso, existe o projeto, mas a obra até agora nada. Então, pedimos clemência, né, por essa comunidade, por esse bairro, por esses moradores. E nos ajude, porque realmente a dificuldade, como você mesmo viu aí, o pessoal se acidentando, tendo dificuldade de alguns serviços, nós ficamos aqui presos sem saber o que fazer. Então, pedimos à TV Atalaia, que é uma TV de grande credibilidade, e nos ajudar, porque a gente não tem mais o que fazer. É só agora intermediar aí, junto à TV Atalaia, e ao prefeito Edvaldo Nogueira, que fez um grande trabalho aqui no bairro, e tenho certeza que vai fazer aqui no Porto do Gringo. Com certeza. Olha só, vou até pedir para o nosso repórter cinematográfico dar um foco ali, né, com cuidado, claro, porque são crianças. A gente observa que tem criança aqui na comunidade também. O pessoal, né, precisa sair para ir para a escola e tudo mais. Aí, imagine só, será que o pai ou a mãe vai ter coragem de deixar o filho brincar, de deixar o filho transitar aqui nessa localidade, sabendo que ele pode cair, se acidentar? Os idosos também, muitas vezes com problema de locomoção, precisam aqui realmente subir, passar por essa via. Eu vou até conversar com a senhora aqui, né, para a senhora, está difícil também isso, né? Está difícil, sim, porque eu moro aqui há 20 anos, e nada de melhoria nesse gringo, Porto Gringo Soledade. Nunca passou por uma pavimentação aqui? Passou as máquinas, mas quando chove, aí o buraco ainda é maior. É o aplicativo daquele negócio de patrulhamento, né, que faz, né? Isso, é verdade. Mais nada. Tá certo. Então, como é o nome da senhora? É, Lourdes. Lourdes. Vamos ouvir mais gente aqui, eu vou ouvir o senhor aqui, que também mora aqui. Está difícil para o senhor também, né? Apastar, porque as máquinas passam, o dinheiro que o prefeito dava nas máquinas, dava para fazer mais alguma coisa aqui. Porque a gente é só sofrendo, rapaz, é só sofrendo, é só buraco, é só buraco, é só buraco. Entre a eleição, sai a eleição e a mesma coisa. Só promessa. Tá certo. Muito obrigado pela sua contribuição. Enquanto o nosso repórter cinematográfico está mostrando aí para a gente esse problema, eu vou ler na íntegra aqui a nota que foi enviada para a gente pela EMURB, a Empresa Municipal de Obras e Urbanização. Ela informou, inclusive, Itamires, que já elaborou um projeto de infraestrutura para o loteamento Porto do Gringo, e a Prefeitura está viabilizando agora os recursos para executar a obra, que nos próximos dias a EMURB vai fazer aqui um patrulhamento na área para melhorar os acessos. Mas como a gente observou aí, Itamires, o patrulhamento é apenas um paliativo mesmo, não vai solucionar o problema da comunidade, porque como eles falaram aqui, a máquina já passou outras vezes, inclusive aqui, e aí o que acontece? Quando chove muito, a gente sabe que tem esse problema às vezes, cai muita chuva, aí as pedras começam a aparecer de novo, aí o patrulhamento simplesmente não é uma medida aí realmente definitiva, é apenas um paliativo. A Prefeitura, como explicou para a gente, por meio da EMURB, está buscando agora recursos para poder solucionar esse problema, e claro que nós vamos continuar acompanhando, porque a gente viu que a comunidade, ela acredita, assim, no poder público, acredita, o nosso prefeito Edvaldo Nogueira, inclusive, que já fez até ações aqui no bairro, e agora o que eles precisam aí mesmo é que essa solução, ela possa ser viabilizada o mais rápido possível, Itamires. É com você no estúdio aí, com você bronca da comunidade. Obrigada, muito obrigada, David Sacramento. Nós também acreditamos no trabalho do poder público, e estamos torcendo para que esse projeto saia do papel, para que realmente a comunidade consiga ter mais mobilidade urbana, mais tráfego aí na soledade aqui na capital.